Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina vim fazer aquele vídeo rápido que eu respondendo aos inscritos então aproveita essa oportunidade aí, inscreva-se no nosso canal, deixe sua pergunta sobre o meio da mecânica automotiva que eu venho aqui responder se o carro está dando alguma falha, está com alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo aqui eu fiz um vídeo um tempo atrás que é teste da eletroválvula do canister do Ford Car, o motor Endura um inscrito do canal falou o seguinte que o carro dele está dando uma mistura rica ele tem um scanner que conecta pelo celular e está dando o código P172, mistura rica no banco 1 e ele falou o seguinte também que ele testou a válvula do canister dele direto na bateria, ela funcionou mas com o carro rodando, ele acelerou o carro e ela não está abrindo e que se é verdade, que ela só abre com o motor quente então galera, a válvula do canister, eu fiz vários testes nela mas a conclusão que eu cheguei é o seguinte ela vai funcionar depois de um tempo do carro acelerado beleza? você acelera o carro e solta, ela não vai funcionar você acelera o carro 5 segundos, 10 segundos, ela continua não funcionando você vai ter que deixar o carro acelerado ali mais ou menos 1 minuto a 2 minutos que aí ela vai abrir uma solenoide, ela vai gerar um pulso para a solenoide e aí a solenoide, ela abre por um tempo muito curto, o espaço é muito curto ela vai só aliviar a pressão que está no tanque ali e volta a travar de novo beleza? ela não fica aberta direto não é coisa bem rápida em aceleração, viu galera? se você estiver em desaceleração, se você estiver usando o cutoff do carro ele não vai funcionar, só vai funcionar em aceleração e você tem que ficar muito tempo acelerando se eu não me engano, eu fiz um vídeo desse aí de campo que mostrou a porcentagem de abertura da válvula ali ela não vai abrindo aos poucos, mas ela vai acumulando tensão até chegar na tensão de trabalho dela aí ela abre, dá um pulso e volta ao normal de novo se eu não me engano, tem que ficar mais de uns 2 minutos aí com o carro acelerado aproximadamente, tá jóia? então, se você testou ela na bateria, colocou 12 volts ali ela abriu, pode ficar tranquilo que possivelmente ela deve estar funcionando sim só que você vai ter que testar com o carro ligado sem muito tempo eu vou fazer um teste desse uma hora na oficina que foi um teste que eu não fiz, eu não lembrei disso na hora eu vou fazer o seguinte eu vou injetar pressão na eletroválvula beleza? ou então eu vou colocar vácuo nela e vou colocar uma mangueira até dentro do carro e vou ficar com o manômetro dentro do carro e vou pegar o carro e vou acelerar ele vou ficar acelerando, vou deixar ele a 3, 4 mil giros que aí ela vai começar a subir e sem falar também, galera que você tem que acelerar o carro e ele tem que subir na rotação se ficar com 2 mil giros, por exemplo ela não vai abrir não, tá? o carro tem que ter aceleração ele tem que ter rotação a rotação tem que estar subindo e tem que estar em aceleração então eu vou fazer esse teste vou colocar o carro em movimento vou colocar uma pressão ali e vou ficar olhando dentro do carro pra ver com quanto por cento de tensão ali que ela vai abrir é um teste bacana, né galera? só que pra realizar esse teste aí como eu sempre falo pro pessoal eu preciso de ter muitos inscritos eu preciso que o pessoal tenha interesse por esse tipo de conteúdo porque senão eu faço o teste 1, 2, 15 pessoas só a ver já não vai valer tanto a pena então faz o seguinte como se diz, né? é uma mão lavando a outra pega o vídeo distribui aí no seu grupo do WhatsApp distribui pros seus parentes pra todo mundo aí quanto mais inscritos tiver no canal quanto mais gente tiver visualizando o canal eu vou ter um pouco mais de tempo pra poder fazer esse tipo de teste lembrando, galera que, como se diz eu não sou um cara hipócrita não é claro que eu ganho pra fazer esse tipo de vídeo o conteúdo que eu faço no YouTube eu recebo por ele é pouco, mas eu recebo só que quanto mais eu receber mais tempo eu vou ter eu vou poder deixar a oficina um pouco pra poder fazer esse tipo de conteúdo bacana? funciona dessa forma na hora dessa eu vou fazer um canal aí explicando só o... como se diz, né? o momento vida o que a gente tem que fazer aí certinho o que dá dinheiro o que não dá tô fazendo de graça ou não tô? porque tem muita gente que acha que tudo é de graça, né? mentira, viu galera? de graça poucas pessoas fazem alguma coisa bacana? grande abraço e até o próximo vídeo